Gente, acabei de chegar no mercado, vou fazer a compra do mês, vocês vão acompanhando aí, tá? Vou começar a pegar as coisas que eu preciso aqui, começar aqui por essa sessão. Vou pegar o óleo, vocês podem ver aí o valor, gente, absurdo, tá aumentando o valor aqui, deixa eu ver do feijão. R$6,99, R$7,00, mas eu vou começar aqui pelo óleo, lá em casa já tem um, então eu vou pegar uns, pro mês, né? Eu vou pegar uns dois óleos, e como vocês já sabem, eu sempre vou somando, então o Lucas vai me auxiliar, vou pôr aí. R$5,95 o óleo, dois óleos de R$5,95. Não sei se eu pego mais um, acho que não, vou pegar só dois mesmo. Dez? Dois óleos de R$5,95. Pipoca, não, não vou pegar, já tem lá em casa. Vou pegar cinco feijão. Cinco feijão. Vou pegar um açúcar. Vou pegar um açúcar. A gente não usa açúcar com muita frequência, mas a outra tá pela metade, então eu vou pegar de uma vez. Vamos pegar leite. A gente não vai pegar a caixa fechada hoje, porque lá em casa tem, gente. A gente vai pegar só metade mesmo, só pra completar. Que é uma caixa, é, dá um mês lá em casa. Nesse. Tudo organizado. Pronto. Anota aí pra mim. R$35. R$35. Obrigado. 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 Acabamos de fazer compra agora. Esqueci de fazer uma fotinha pra cá Pra gente, ah não Na hora que chegar lá embaixo eu vou fazer Mesmo que os trens já tá na sacola Aí a gente pegou Tudo que tinha que pegar E agora a gente vai colocar lá no carro Aqui, vocês me deixam com a minha reciclagem Eu peguei esse monte de caixa Mas os outros nem sabem Que é porque eu moro em apartamento E é mais fácil, entendeu? Pra subir minha compra É muito mais fácil Aí os outros ficam olhando pra mim pegando esse monte de caixa Pronto, tudo no carro Colocamos os trens no carro E agora estamos indo embora pra casa Colocamos tudo dentro das caixas Pra isso que eu peguei esse monte de caixa Porque é mais fácil pra gente subir Lá pro apartamento Subindo nas caixas, fica a dica pra vocês Gente, acabei de chegar em casa Vou mostrar pra vocês O Lucas foi buscar a última caixa Falta mais uma caixa que tá lá embaixo Falei pra vocês que na caixa é melhor Pra poder carregar as coisas Porque aqui a gente mora no terceiro andar Então se for pra trazer sacolinha por sacolinha É muito complicado Aí a gente fez o teste uma vez De trazer na caixa E aí foi ótimo, gente Ótimo Então eu já tô indicando pra quem mora em apartamento Quebra um galho demais Trazer na caixa Aí ó, tá tudo aqui Aí o Lucas foi buscar a última caixa Então quatro caixas E aí eu vou colocar tudo aqui em cima da mesa Porque fica mais fácil pra eu poder mostrar as coisas Eu vou tirar da sacola Vou tirar da caixa E eu vou mostrar tudo que a gente comprou O arroz e o macarrão Eu não tinha pegado lá no mercado Porque a gente já tinha comprado A gente tinha comprado bastante quantidade Então eu não peguei lá no mercado Eu já até coloquei aqui pra me mostrar pra vocês, tá? Aí eu vou falar pra vocês Vou mostrar tudo E vou falar pra vocês quanto que deu também O total da nossa compra, né? Uma reposição do mês Vou tirar aqui, ó Vou colocar tudo aqui em cima pra mostrar pra vocês Deixa ali, boy Tem, tô obrigada E gente, eu queria falar pra vocês Que esse vídeo Ele é uma collab com a minha amiga, a Isa Eu já indiquei o canal dela aqui pra vocês Sempre falo da Isa com vocês Quero muito ajudar ela Então esse vídeo é uma collab com ela Ela também gravou o vídeo de compra do mês Lá no canal dela Vou deixar o link aqui na descrição Eu convido todas vocês, tá? Que gostam do meu canal aqui Gostam do meu tipo de conteúdo Ela grava o mesmo tipo de conteúdo lá pra vocês Então eu convido vocês a ir lá no canal dela Conhecer ela Conhecer um pouquinho do cantinho dela, tá? Vou deixar pra vocês o link fixado aqui nos comentários Vou deixar também na descrição Comenta lá a hashtag Vim pela Carol Que eu vou estar, ó De olho em vocês, viu? Tchau 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 Gente, já coloquei tudo aqui em cima da mesa E eu vou mostrar pra vocês Ó, deixei mais organizadinho Esse mês eu falei com vocês Que não precisava de comprar uma caixa fechada de leite Então eu comprei sete caixas de leite Comprei iogurte pras meninas Comprei quatro bandejinhas de iogurte Comprei um rapidez Comprei uma massa dessa de pastel Comprei uma mortadela Miojo Se eu não me engano Peguei dez miojinhos Aqui Peguei sazon Sucos de pacotinho Peguei vários sucos de pacotinho Dois pentes de ovo Peguei uma batata palha Dois Leite em pó Dois pacotes de leite em pó Peguei uma torrada Um biscoito desse aqui de sequilhos Rosquinha Peguei desses aqui de rosquinha também, ó Esse de leite Esse de coco E esses dois de chocolate De biscoito aqui Também peguei maisena Deixa eu pegar esse aqui Porque eu tinha esquecido, ó Quatro de maisena Peguei esses recheadinhos aqui Pras meninas Já tem um tempinho Que eu não Que eu não fico comprando Biscoito recheado pras meninas Aí dessa vez eu peguei Peguei esses biscoitos recheados Pra elas Dois pões de forma Eu tinha pegado do outro Da outra marca Mas eu gosto mais dessa marca E eu não vi que tava o mesmo valor Aí eu fui lá e troquei Peguei dessa marca aqui Que eu acho Eu gosto mais dessa marca Aí eu peguei também bisnaguinha Um pacote de bisnaguinha Feijão Peguei cinco Ali tem mais um, né Aqui em casa tem mais um Seis Peguei um açúcar O arroz já tinha E o macarrão também Então eu nem peguei Aí milho verde Peguei esses milhos aqui Peguei um ketchup picante Peguei molho de tomate Um toddy Vou mostrar pra vocês Um toddy A Laurinha tomava toddy, gente Já nem tomou mais Mas é a liliquinha que às vezes toma Mas a liliquinha tá tomando muito café, né É leite com café Então eu peguei uma só Uma de toddy Eu comprei esse refrigerante aqui Gente, ele tava R$3,49 Eu acho que eu nunca experimentei iate Eu vou experimentar ele Ele tava bem baratinho Aí eu comprei esse aqui Dois vidros de óleo Eu jurava que eu tinha pegado Três de óleo, gente Peguei dois de óleo Mas tá tudo bem Que ali também tem outro E eu uso muito airfryer Então, né Pra carne eu uso mais airfryer Canela em pó Precisava pra fazer a misturinha Da cafeteira, né Eu uso canela Leite em pó E achocolatado Aí eu faço a misturinha Que a Laurinha gosta também Da cafeteira, né A gente gosta Enfim Peguei todinho Peguei dez todinhos Creme de leite Peguei seis cremes de leite Um leite condensado E eu acho que Já mostrei tudo Que tá aqui na mesa, né Aí aqui de limpeza e higiene Só peguei aqui O papel higiênico Detergente Quatro detergente Olha Hoje eu peguei diferente Peguei um de limão Na verdade eu só compro Desse aqui, né E do neutro Aí eu peguei Um desse Peguei um desse aqui Peguei esse aqui De maçã E peguei esse aqui Diferente, gente Olha Então Aí eu escolhi quatro, né Comprei também Desinfetante Eu gostei demais Desses aqui Da IP E aí eu fui lá E comprei de novo Mas passado eu comprei Quatro desse aqui E eu ainda tenho Acho que um fechado ali Então eu comprei dois Comprei mais um Downing Ali também ainda tem Do mês passado Então eu peguei só mais um Que boa tinha acabado Então eu tive que pegar Creme dental Peguei três Creme dental Esse creme dental Ele rende muito Eu acho que ele rende muito mais Do que aquele de pasta Então eu peguei esse aqui Eu não sei se fala creme Ou se fala pasta É aquele outro lá Que ele como Sabonete Peguei oito sabonetes Tá Oito sabonetes Uma buchinha Peguei uma só Não troca Com muita frequência Que dura bastante Porque aqui Assim gente Acabou Não dá pra usar mais Na cozinha Eu já jogo lá Pro banheiro Então eu não preciso De ficar usando Uma nova Pro banheiro Eu sei que vocês Também fazem isso Então rende muito É saco de lixo E eu comprei Um sabão Não tem nem Acho que não tem Nenhuma semana A gente comprei Aqui perto de casa Mesmo no mercadinho Porque tinha acabado E aí eu comprei Esse aqui E aí ele tá cheio Aí eu só fui lá E comprei esse aqui Da Macitel Esse da Macitel Ele é muito bom Porém Eu uso ele mais rápido Porque ele não dá Sabão nenhum Então assim Acaba que eu uso Muito dele E acaba mais rápido Mas esse de dois quilos Aqui foi nove reais Assim Super compensa Mas se for olhar Em questão de Dele e do líquido Eu prefiro o líquido O líquido Eu pago um pouquinho Mais caro Mas ele me rende muito Esse daqui Eu pago barato Mas ele não me rende Praticamente nada Eu tenho que usar muito Pra me poder Tirar da cabeça Que a roupa Continua suja Então eu uso Mais quantidade dele Acaba que Sai o mesmo preço Então eu prefiro o líquido Mas eu peguei Porque eu já tinha Pegado o líquido Então essas coisas aqui De limpeza e higiene Que eu comprei Enfim gente Tá aqui a notinha De tudo que eu comprei E ficou no valor De quinhentos e vinte e um Mas vocês viram aqui Gente que eu peguei Só as coisas lá no mercado Então se eu não comprei carne Eu não comprei verdura Fruta Então o valor Da compra de mercado Ficou quinhentos e vinte e um Tá Aí quando eu for fazer A feira comprar carne Eu gravo pra vocês Mas aí sempre Eu que eu gravo Compre do mês Eu gravo separado Porque eu faço As compras separadas Mas enfim Mostrei pra vocês tudo Agora a gente vai organizar Essa compra todinha Nos armários Música 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 Gente Acabei de organizar a compra Eu vou mostrar pra vocês Eu já aproveitei pra repor os potinhos Aqui em cima Aqui eu coloquei Xamate E aí Aqui dentro ficou assim Vou mostrar pra vocês Lá embaixo Eu só arredei um pouquinho A xícara Pra poder colocar ali Essas coisinhas aqui Tá Eu preciso de lavar esse pote E fazer A misturinha Pra gente usar aqui na cafeteira Que eu falei pra vocês Né No início do vídeo Mas enfim Organizei assim Tô falando baixo Porque já tá tarde E eu voltei aqui agora Pra poder mostrar pra vocês Coloquei tudo em organizador Ficou assim Ó Lá atrás também Coloquei Aí ficou A organização Ficou assim No buffet Aqui eu priorizo Em deixar Mais coisinhas de café Da manhã mesmo Tá vendo Essas coisinhas assim A única coisa de intruso Que eu coloquei aqui A mais Foi os cremes de leite Leite condensado Mas tá ótimo Ficou assim A organização Aí Vou mostrar pra vocês Aqui agora O armário aqui Eu também coloquei Alguns organizadores Aqui ó Aqui ficou Organizador com miojo Aqui ficou Organizador com Os molhos de tomate Aqui tem milho Suco Tá misturado Ali ó Eu coloquei Batata palha E tinha algumas Outras coisas aqui também Eu deixei aqui Milho de pipoca Eu deixei tudo aqui Lá em cima Fica os potes herméticos Você tá precisando De dar uma lavadinha Neles e repor também Aí aqui nessa parte De baixo É os produtos De limpeza Aí ficou assim Ó É Eu achei Mais É Quantidade de Amaciante E achei Mais quantidade De Desse negócio aqui Gente Desinfetante E eu até Falei pra vocês Que tinha né Só que eu não achei Que tinha muito Amaciante assim Mas tem bastante Gente olha só Seis amaciante Gente Eu não tinha visto Mas tá ótimo Organizei assim Quanto mais melhor né Organizei assim Tudo bonitinho Os papéis higiênicos Ficaram lá atrás Aí aqui foi isso Deixa eu virar isso aqui É que eu tava usando Pronto Agora sim E aqui no armário Ficou assim ó Nessa parte de cima Deixei as coisinhas abertas E aqui na parte de baixo Ficou é Esses alimentos aqui ó Fechado Aí eu deixei aí O leite Como sempre Eu sempre organizo assim Leite, macarrão Trigo, fubá Tudo fica embaixo É Tudo que é fechado E aqui em cima Os que fica aberto Então ficou assim A organização da compra Enfim amores Vou finalizar esse vídeo Espero muito 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 Que vocês tenham gostado Olha esse cabelo rebelde Não esquece de passar lá No canal da Is Ela gravou também pra vocês O vídeo de compra do mês Vou deixar o link Do canal dela Aqui na descrição Corre lá Clica aqui agora E vai lá Pra você assistir o vídeo dela também Aproveita e se inscreve No canal dela Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau